Acabou! Tá comigo? Tô, tô aqui, tá aqui. Tão ramos! Vocês tão brigando, vamo! Olha aí agora! Acabou! Ó, pediram lá! Bora, 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 bora! Ó, tem cara aqui, aqui, aqui que você vai fazer! Aqui, aqui, ó! Dois, um time ali, ó! Nossa, mas lá é longe! Demoramos demais, os cara tão de loadout, Sam! Pois é, mas se nós morrer todo mundo junto agora perdeu, viu? Acabou! Acabou, acabou! Ai, 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 ai! Corre! Corre! É muita gente, corre! Morreu, acabou! Morreu, acabou, come! Os caras são mais rápidos do que eu! Vamo! Zafa! Vamo! Deixa o Zafa voltar, voltou, pronto, agora vai! Os caras são muito ligeiros! Fudeu! Ligeiro virar, rapaz, pera aí, binguei! O jogo é 100 mil, né? Deixei um lá nu, viu, binho? Pera, gente! Esqueci que eu tava com esse negócio, velho! Mano, e agora? Tá sem som o jogo? Ué! Oi! Corre! 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 É o Windows novamente fazendo merda! Time! Vocês já voltaram? 6 segundos! Tem que trocar a mira? Por que tem que trocar a mira? O cara travando aí, né? Deve ser da Twitch! Aí você quer que eu jogue pra mim ou que nem os profissionais jogam? Porque, tipo, eu fiz arma pra mim, né? Quem sabe quem... Acho que quem tá jogando sou eu! Então assim, é só eu botar a mira porque eu gosto de jogar com mira! Eu acho! Ixi! Porra nenhuma! Ai! Tem que tirar a mira, minha pica! Ai! Ai! Você tá bravo! Minha mira, minha rola, rapaz! Olha, time aí! Morreu, acabou! Odeu aqui! Pera aí, Victor! Eu sei que você quer errar, mas... Eu só vi que você nem fala nada! Fica nesse conversei aí! Ai, minha mira! Ai, não sei o que, vai! O Fabio, vinta aí, o Fabio! Porra! Parece um doido! Pera aí, aqui, pouquinho! Pera aí, pouquinho! Pera aí, pouquinho! Pera aí! Pera aí, pouquinho! Pera aí! Pera aí! Ô, Victor! Vamos jogar ou você vai ficar brigando com o chat? Eu tô comendo uma coxinha, Zampa! Comendo uma coxinha, Victor! Essa é a seriedade que você leva o campeonato! Coutou? Pronto! Agora aqui é pra não derrotar, né? Tá escondido de baixo pra cima! Fala aí! Toma aqui, ó! Fala aí! Tá? Onde é que calou o Dalton? Fala, tudo canto é tiroteiro, viado! Time aqui, Fabio? Tem time?